Eu tô aqui me maquiando, aí eu perguntei pro Luiz assim Amor, você viu alguma coisa diferente em mim? O que você respondeu, amor? Cabelo O que? Penteado novo Cabelo, penteado novo Ai, minha barriga Ela falou, você escutou? Não, não Você tem certeza que eu preciso falar? Você não está vendo o que eu fiz diferente no cabelo? Não, não fala, amor Não é possível, gente Meu amor, eu cortei Ah, mas você botou pouco, né? Eu não achei pouco Vocês acharam pouco? Como que eu voltava aqui? Eu cortei aqui Não dá pra vir daqui também? Então vem aqui ver Amorador Luiz, tá a cara do domingo hoje, hein, amor? Você tá exercendo bem o papel de domingo Não coloca tudo não, calma Tá bom, namorado Tá bom, namorado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não dá pra vir aqui? Não dá pra vir aqui Éricta coisa Não dá pra vir aqui Não dá pra vir aqui A CIDADE NO BRASIL